Tá seguindo a sua vida né, já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou, aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou, aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante, eu não sou culpado É meu amigo, se não se garante, cuidado que o gostosinho tá por aqui Chama! Sucesso do Guilherme Benuto, chame avião Tá seguindo a sua vida né, já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou, aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou, aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou, aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante, eu não sou culpado Eu não sou culpado Sei que a gente não escolhe a quem amar Mas pode escolher se afastar De quem não presta Eu te dei todo o meu amor pra você cuidar Mas você decidiu me enganar Com outra pessoa Você me traiu de graça O que eu fiz pra merecer Vai embora dessa casa Hoje eu morri pra você Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai Não me merece Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai Não me merece Você me traiu de graça E o que eu fiz E o que eu fiz E o que eu fiz Pra merecer Vai embora dessa casa Hoje eu morri pra você Na hora de trair Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai Não me merece Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai Não me merece Amor dividido Pro meu coração Não serve Oh 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 E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem versílios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais a minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações E ainda não te superei E ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver 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 E você Se eu não te ver Você ficou lembranças boas na memória Pois é E ainda não te lembra Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações E ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você Como dois e dois são quatro Tenho certeza que eu não tô errado Seu sentimento é só dentro do quarto Eu tô cansado desse amor pendente Que só tem eu e nunca tem a gente Pode doer mas não vai ser pra sempre Vai, me libera Já que você não me completa Não serve, não presta Se você só quer me usar Não quer me assumir Para de me iludir Para de me iludir Se você não sabe amar Se eu não sou nada pra ti Para de me iludir Para de me iludir Sucesso, seu chão de avião Barbechop, Edualê Baralê, para Rodrigo, para Dixon Toda essa galera Aquele abraço Vai, me libera Já que você não me completa, não serve, não presta Se você só quer me usar, não quer me assumir Parar de me iludir, parar de me iludir Se você não sabe amar, se eu não sou nada pra ti Parar de me iludir, parar de me iludir Você não hesitou antes de pôr um fim Doeu demais em mim Não sou mais o mesmo de algum tempo atrás Doeu, mas não dói mais Era a liberdade que você queria Tentou me esquecer da noite por dia Sua tentativa foi boa, mas bateu na trave Ficou solto quase, vai morrer de saudade Tá querendo voltar, vou logo avisar Se depender de mim, pode chorar de soluça Tá querendo voltar, vou logo avisar Se depender de mim, pode chorar de soluça Parece que a gente trocou de lugar Você não hesitou antes de pôr um fim Doeu demais em mim Não sou mais o mesmo de algum tempo atrás Doeu, mas não dói mais Era a liberdade que você queria Tentou me esquecer da noite por dia Sua tentativa foi boa, mas bateu na trave Ficou solto quase, vai morrer de saudade Tá querendo voltar, vou logo avisar Se depender de mim, pode chorar de soluça Tá querendo voltar, vou logo avisar Se depender de mim, pode chorar de soluça Tá querendo voltar, vou logo avisar Se depender de mim, pode chorar de soluça Tá querendo voltar, vou logo avisar Se depender de mim, pode chorar de soluça Parece que a gente trocou de lugar Sei que a gente não escolhe a quem amar Mas pode escolher se afastar De quem não presta Eu te dei todo o meu amor pra você cuidar Mas você decidiu me enganar Como outra pessoa Você me traiu de graça O que eu fiz pra merecer Vai embora dessa casa Hoje eu morri pra você Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Você me esquece Quem trai não me merece Chama Essa é a associação do vaqueiro Júlio Viana e Raíssa E o abraço A galera da churrascaria Roberto Menezes Tamo junto A melhor churrascaria do mundo Você me traiu de graça E o que eu fiz E o que eu fiz pra merecer Vai embora dessa casa Hoje eu morri pra você Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Amor dividido Pro meu coração Não serve Oh 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 Ei, por favor Me faz raiva Eu não quero te querer Não me atende Não responde Quando eu procurar você Você ainda é legal Fala bem de mim Acha tudo isso normal Não tá certo assim Tem que me odiar Tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe sereis E pega outro na minha frente E veja lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Parar de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer E pega outro na minha frente E veja lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Parar de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Você ainda é legal Fala bem de mim Acha tudo isso normal Não tá certo assim Tem que me odiar Tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe sereis Pega outro na minha frente E veja lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Parar de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer 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 Hoje eu sonhei Hoje eu sonhei Quem vai dizer Quem vai dizer Pra onde a gente vai Quando acaba o amor Se tudo terminou Suas asas vão me proteger Suas asas vão me proteger E quando a noite chega aqui Eu deito pra pensar Na luz que se perdeu Na luz que se perdeu Um anjo vem me beijar E o seu amor E o seu amor Suave como um vento Prazer sem julgamento Que me faz voar E quando a dor Me torna mais cavarde Eu sinto a dor Eu sinto a dor Eu sinto a dor Pra ser o que sou Porque pra sempre Um anjo vem me beijar Se é pra falar de amor É cunha pintado gostosinho TBT e KLB Venha Pinta Produções A minha melhor internet É Minas Telecom Um abraço especial Galera dos fã clubes E o seu amor Suave como um vento Prazer sem julgamento Que me faz voar E quando a dor Me torna mais cavarde Eu sinto a dor De ser o que sou Porque pra sempre Um anjo vem me beijar Aeita meu amigo Quem nunca se apaixonou E sofreu com essa música Sucesso Vanessa Camargo Aeita! O que fazer Quando um querer Quando um querer Só faz chorar Só faz sofrer Um coração Não sei jogar Esse teu jogo de amar Eu quero te esquecer Eu quero te deixar Te dar uma lição Mas o amor Mas o amor Não deixa Não sentir Saudade De você E até Mentir Que não quero te ver Fingir Que sou feliz Mas o amor Não deixa Me entregar Pra outra emoção Me aventurar Numa nova paixão E te dizer Adeus Mas o amor Não deixa Outro dia Mais Que eu não fui capaz De falar na cara Agora é tudo ou nada Cê vai me perder E resistir E resistir Não ver Você Partir Fechar As portas Sem olhar Pra trás E não se arrepender Mas o amor Não deixa Não sentir Saudade De você E até Mentir Que não quero Te ver Fingir Que sou feliz Mas o amor Não deixa Me entregar Pra outra emoção Me aventurar Numa nova paixão E te dizer Adeus Mas o amor Não deixa Não Eu não vou deixar de amar De sonhar De sonhar Vou me abandonar Não O fim de uma relação Desilusão E fica no peito a interrogação Não sentir Saudade De você E até Mentir Que não quero Te ver Fingir Que sou feliz Mas o amor Não deixa Me entregar Pra outra emoção Me aventurar Numa nova paixão E te dizer Adeus Mas o amor Não deixa Não deixa Não deixa E quer saber por que te bloqueei, não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestidos de você Ficou lembranças boas na memória, você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações E ainda não te superei, e virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você, me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você, me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei, não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestidos de você Ficou lembranças boas na memória, você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei, ainda não te superei, e virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra você, me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você, me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você, me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você Coitada dessa moça Tomou uma, tomou todas Tem batom espalhado no rosto todo, mas não tem na boca E gasta um beijo lá e outro cá Acha que tem quem doida pra superar Sabe essa moça que muito sofreu e bebeu Passar vergonha, tapeter no boteco e chorar no banheiro É com ela mesmo É com ela mesmo Saí pra tomar uma e sofrer a abraçada E se eu desconheço É com ela mesmo É com ela mesmo É com ela mesmo Sucesso a minha amiga Mari Fernandes Saí, moleque Não gasta um beijo lá e outro cá Acha que tem quem doida pra superar Sabe essa moça que muito sofreu e bebeu Passar vergonha, tapeter no boteco e chorar no banheiro É com ela mesmo É com ela mesmo Sai pra tomar uma e sofrer a abraçada E se eu desconheço É com ela mesmo É com ela mesmo Passar vergonha, tapeter no boteco e chorar no banheiro Passar vergonha, tapeter no boteco e chorar no banheiro É com ela mesmo É com ela mesmo É com ela mesmo Sai pra tomar uma e sofrer a abraçada E se eu desconheço É com ela mesmo 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 E pega outro na minha frente Beija lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Parar de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Você ainda é legal, fala bem de mim, acha tudo isso normal Não tá certo assim, tem que me odiar, tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez, você não sabe serei Pega outro na minha frente, veja lentamente do jeito que eu gosto pra me torturar Parar de ser perfeita, arruma uma treta, preciso sofrer Só me ajude a te esquecer, me ajude a te esquecer Pega outro na minha frente, veja lentamente do jeito que eu gosto pra me torturar Parar de ser perfeita, arruma uma treta, preciso sofrer Só me ajude a te esquecer, me ajude a te esquecer Música E quer saber por que te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção, é que o meu coração ainda tem versílios de você Ficou lembranças boas na memória, você foi importante demais na minha vida Não quero te esquecer, não quero te esquecer Não quero te odiar vendo suas novas publicações E ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção, é que o meu coração ainda tem versílios de você Ficou lembranças boas na memória, você foi importante demais na minha vida Não quero te esquecer Não quero te esquecer Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você E me bloqueia pra eu não te ver E 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 eu não te ver Como dois e dois são quatro Tenho certeza que eu não te ver Seu sentimento é só dentro do quarto Eu tô cansado desse amor pendente Que só tem eu e nunca tem a gente Pode doer mas não vai ser pra sempre Vai me liberar Já que você não me completa Não serve, não presta Se você só quer me usar Não quer me assumir Para de me iludir Para de me iludir Se você não sabe amar Se eu não sou nada pra ti Para de me iludir Para de me iludir Sucesso chão de avião Sucesso chão de avião Você só quer me usar Você só quer me usar Não quer me assumir Para de me iludir Para de me iludir Para de me iludir Se você não sabe amar Se eu não sou nada pra ti Para de me iludir Para de me iludir Para de me iludir Eu quero te andar Vai me o meio Eu sinto Eu tô aborto C'est bom Eu vou注чá-lo É o Anything Amém. E a família corre. Glória a Deus. Obrigado. Amém. Amém. Vamos chamar aqui. O que você quer. E esse agora eu tenho que mandar. Mário Meio, que longe a popular. Obrigado, Mário. Obrigado, Mário. Dona Nilza. Seguindo. Como é você? Eu preciso saber da sua muda. Alô, diamante. Amar modas. A loja dos drogas. Aí um diamante. Bora na mão. Bora na mão, velho. Tchau. Tchau. E aí E aí Se eu te falo, a gente não ia dar certo O outro hoje era de momento E o dia ia chegar ao sul 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 Pois até a hora do cheiro Eu sei que foi Parece que é foi É engraçado Às vezes eu sei Que fica pensando Que está sendo amado Que está sendo amado E quem encontrou tudo O que a vida Poderia oferecer É Você madinha com a gente Agora dá satisfação Pra toda a galera da Paraíba Bora com a terra Bora Sérgio, Batella Vem lá Um dia Conheci criança Me aparece aqui De repente O mundo ainda virou em um pé Nada ficou no lugar Eu quero quebrar essa chica E venganar o diabo Eu quero quebrar essa chica Meu amor não vai embora não Tudo mais me lastrou Uma vela Pós-verão E o Telefone vai contar com o S719-83-59-7048 Falar com os novos empresários Rafael Salles E Bruno Salles Sai o povo da repertório Empurrando tudo Não estou disposto Não estou disposto Não estou disposto Tô amando loucamente A namoradinha de um amigo meu Eu que estou errado Mas, filha, que eu sei que isso aconteceu Alô, Maurinho! Alô, Gritman! Ritwoman, a melhor internet Será só é duro, hein? Quando o chão me deram numa praia Quatro fenômenas de amor, o monte de luar Por que a luz das estrelas Eu e você, o seu nome é um estresse Um abraço, Sérgio Alves, bem grandão Pra Dona Nilza! Glória a Deus! Obrigada, Dona Nilza! Do apartamento do prédio ao lado Eu deixo o coração malvado Mostra-se em mim o que eu quero ter Eu quero ver, eu vou viver Você sabe que o coração comparte É, filha! É, filha! Meu coração sem direção Voando só por voar Sentado onde chega Voando em encontrar Essa luz da minha vida É, filha! É, filha! Meu coração sem direção Meu coração sem direção Meu coração sem direção Se você sabe, esse amor não tem o meu amor Essa música, eu vou ter que dar minha esposa, Jéssica Me ama, meu amor Tô assim, como um velho mar É a primeira vez que o seu olho me diga Será que está aí? É, vida Vem 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 Seu olho Mais confunde É agir Fica à vontade então E o telefone para contato é 71983197048 Falar que o novo empresário Rafael Salles E Bruno Salles Caio todo, a repertório Repertório novo Isso é Jovem Santos Meia garrafa não basta Para um bom bebedor Só amizade não presta Pra quem já fez amor Vem Daqui não saio mais Eu bebo pra esquecer A cada copo cheio eu lembro mais Enquanto ela pisa Eu corro atrás Se você me amasse Só Segura essa sofrência Isso é repertório novo Vem com o JB Fala Mesmo não sendo exatamente o que eu queria ouvir É bem melhor ser machucado com a verdade Do que você me iludir Melhor falar Não desperdício o seu tempo Nem o Isso é Jovem Santos Repertório novo Grande abraço Meu compositor Éverso Lima Como assim cê tá solteira Eu me lembro bem Ele falou Queria te assumir Mas aí chegou a sexta-feira E na verdade o que ele... Um grande abraço Um grande abraço pro professor Rafael Salles Nem só de amor vive o homem Nem só de saudade ele morre É possível ser feliz sozinho Quando um sai o que fica descobre Inventando desculpa pra não pensar em você Mas quando eu te vejo a casa cai Pra cada vez que eu disse que não volto É uma recaída a mais É que a desgraça E seja Jovem Santos Esse é o repertório mais romântico Grande abraço pro meu parceiro Bruno Salles O pipoco do Brasil Parei nesse barzinho sem wi-fi Pra não conectar meu pensamento nela E toda vez que o copo vai esvaziando Por dentro a saudade me completa Aí eu dei azar Se eu como essa bebê já quero estalquear O que ela fez do Insta foi Caxi Em nome de RB Produções Joal e Santos Ei, lembra daquele momento que a gente viveu No começo era só você e eu Não diga que você não me esqueceu Ei, olha o direct que eu te mandei Te convidando para um jantar Essa é pra tocar em todos os paredos do Brasil Alô meu parceiro Lucas da Rande LV Power Volta pra tocar menino Tô sentindo as pontadas Um andou no meu juízo Cada foto que vai chegando Vou calculando o prejuízo Como é que ela fez isso comigo Se já não me amava mais Me falava eu ia embora A rua toda sabia Que eu só vim saber agora Eu te avisei Que isso não ia dar certo Ela fez tudo pra te ter por perto E você não valorizou E lembra aquele beijo que ela te deu Pode ser tão tarde e não ser mais seu Você tá colocando em segundo plano Quem te colocou em tela iniciar Ela não passa... Você vai ficar aí falando mal Tá se achando a dona da razão Pensar que manda Agora que saiu da minha vida Tá querendo entrar na minha semana Vou te falar Que minha atual A mulher de esquina Que ela não vale nada Ainda é bonita Essa é pra jogar em todos os botecos do Brasil Vem com o JB Hoje eu acordei com uma mensagem muito estranha Dizendo que me amava e eu era o amor da sua vida Mas continuando o texto Eu vi que lá no fim A gente foi muito feliz Pois a mão no fogo não quer se queimar No piscar de olhos você se queimou Ferida desse grau Ferida desse grau é ruim de superar Quebrou as regras do seu próprio jogo Achou que eu fosse qualquer um Arrumou Desculpa Abagunçou minha vida E agora como é que fica Dizem por aí Que romance A distância não dá certo Que amor só é amor Quando tá perto Deixa eu te falar Amor Não liga pro que os outros falam O que a gente sente é verdadeiro Eu quero você Mas quando é pra ser A distância Trânsia é para o coração Mas quando é pra ser A última temporada Da nova série O nome de RP Doce 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 Eu não imaginava te encontrar com E muito menos de ver de mãos dadas com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desamou E foi aí que meu amigo perguntou Do que eu precisava E aí, aí? Eu só preciso de um papo de uízo Com o cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um papo de uízo Com o cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu não imaginava te encontrar com outro pela sua Uma música bem apaixonada E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto